Meu Deus do céu, ó, passar por cima do retrovisor dos carros. Ah, Big Tray, é fogo. Sem precisar aliviar nas travessias elevadas. Olha aí, ó, com conforto. Não tem coisa melhor, por isso que eu gosto desse estilo de moto. É uma pena que dependendo da região do Brasil, fica meio proibitivo ter, né? E aí, rapaziada, motoca nova. Enquanto não aparece, tem uma 900 na loja, a gente vai de 850, rapaziada. Acabamos de fechar negócio na moto. 850 Triple Black, 2023. E a moto, galera, se liga na KM. 1.200 km, nunca zerou o trip, cara. Nunca zerou o trip aí que a gente gosta, o Nicodono. Retirada zero aqui mesmo. Top demais, rapaziada. Fazia tempo que não apareceu uma Triple Black dessa. Eu acho sensacional. Não é advento, tá, rapaziada? Portanto, tem até um valor menor aí, pra quem tiver interesse. Nos próximos dias aí, a gente já vai estar disponibilizando pra venda, galera. A moto é bonita, cara. É bonita com força. E a gente vai aproveitar já pra fazer o primeiro rolê agora com ela. Vamos lá na Triumph comprar uma pecinha, encomendar uma pecinha de uma Tiger. Na verdade, a peça, se eu não me engano, já tá até pedida. Mas eu não cheguei lá acertar ainda. E a gente vai aproveitar que acabou de pegar a motoca pra já dar esse rolêzinho até a Praia Brava. Moto gostosa, cara. Fazia tempo que eu não pegava uma Treisona dessa. Tá doido. O conforto tá absurdo, absurdo, absurdo. Ó. E anda, cara. Anda demais, 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 demais. Ó. É um monstro, cara. A moto é forte. Pessoal fala um pouco de potência, cara. Mas eu, quando ando numa moto dessa, eu não quero saber nem de potência. Quero saber de força. Se ela tem torque. E torque, AGS tem. Tem de sobra. São quase 9 kg força mais torque. Só não imagino como é que não ficou essas 900, né? Que aumentou a cilindrada. Será que era 853? Foi pra quase 900. Então tá com mais força ainda, mais potência. Deve ser uma delícia de andar. Se nessa aqui, já não sentia falta de potência, tu imagina, tu imagina nas novas. Deve tá sensacional. É bonita, né? Um motinho assim, toda preta. Meu Deus do céu. Ó, passar por cima do retrovisor dos carros. Ah, Big Trader Fogo. Sem precisar aliviar nas travessias elevadas. Olha aí, ó. Com conforto. Não tem coisa melhor. Por isso que eu gosto desse estilo de moto. É uma pena que dependendo da região do Brasil, fica meio proibitivo ter, né? Ó. Ó. Hehehehe. Ai, meu Deus do céu. Vamos deixar a véia atravessar. A véia. Coitada. Vamos lá. Rolezinho massa, cara. Vamos ver aqui. Aquecimento de punho. Já vamos ligar, né? Não adianta. Não precisa passar frio na mão. Essa aqui, rapaziada, nas novas. Na Adventure, né? No caso, né? Porque agora não tem mais esse modelo aqui. 900. Mudou completamente. Veio o suporte de GPS aqui pra cima. Ficou bem melhor. Igual nas 1250. Eu acho que esse aqui é meio feio. Parece que tampa a mesa da BMW que é tão bonita. Cara, a moto tá 000. Tá linda, 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 ó. Tudo impecável, cara. Até a película do painel, ó. Parece que tá original ainda. Ou botaram, né? Não sei. Talvez tenham botado. Ela fez agora, pouco, a revisão de mil. Motão, cara. Vamos ver como é que é os modos de condução. Ela tem vários. Rain, hold. Dynamic e Enduro. Deixando o Dynamic. Vamos lá. Vamos dar uma acelerada legal aqui. Ó. Cara, fazia tempo que eu não acelerava uma moto dessa. Eu tava acostumado com a 310, cara. 310 é, né? Pô, é uma moto de 34 cavalos. Pega uma dessa aqui de 80, ó. Completamente diferente. Essa daqui é leve, cara. As últimas que a gente teve, 850. Elas eram a Adventure. A Adventure, querendo ou não, ela tem mais peso que essa, né? Essa daqui é mais leve. Então, a relação peso-potência acaba ficando melhor. Então, é uma moto que na aceleração, quando tu joga a segunda, quando tu acelera, pô, tem uma sensação, né? Muito maior de explosão. Quando tu acelera. Isso eu acho muito legal. Tu sente aquele torque da moto. Tu sente a moto te empurrar, ó. Olha aí. É um trator. Qualquer coisinha tu tá sem. Ó. Animal, cara. Himalaya. Verde. Caramba, nós estamos com uma sorte. Eu tô pegando. Não sei se vocês repararam, mas os semáforos estão tudo abertos, galera. Tudo aberto. Ó a força. O que que é isso aí, cara? É uma bike elétrica? Achei que era uma moto olhando de trás, cara. Que doido. Vamos pra cá. Bora, bora, bora. Meu, o conforto que tu anda. Meu Deus, dá até vontade agora de pegar uma estrada, fazer uma viagem. É outro nível de moto. Ó, lombada, travessia elevada. Esqueça tudo. Sensacional. Eu vou dar uma acelerada ali pra subir o motor, pra vocês sentirem a força da motoca. Tomara que não tenha tanto carro. Pessoal que diz que uma moto de 80 cavalos dessa aqui é manca, provavelmente nunca pilotou uma moto dessa aqui. Jamais. E outra coisa que eu acho legal é que o Vira dessa moto aqui, o Vira Brequim, ele é 270, não é 180. Então é semelhante ao MT-07. O ronco dela fica diferente, fica um ronco mais característico. A entrega de força é muito progressiva. Só que ela, além de ser progressiva, igual o 180, ela é mais explosiva. Isso eu acho legal. É uma moto que ela entrega mais explosão. Parece que ela tá mais pronta, assim, pra acelerar, pra dar aquela patada. Isso é massa, desses motores com Vira Brequim a 270. Ó, quarta marcha com a rotação baixa, é uma moto que ela puxa bem. Vai embora. Ah, vamos ver se a gente passa. Passou. Ó aí. Cara, anda muito, cara. Meu Deus do céu, que delícia. Que saudade que eu tava de pilotar um trator desse. Que saudade. Ó. Tô chegando ali na Triumph, rapaziada. É chegando. É bonitinho as Speed e as Scrambles, né, cara? Que motinho invocada. Que motinho esperta. Mas eu vou dizer pra vocês. Apesar de eu gostar muito da Speed, a Scrambler seria a minha escolha. Com toda certeza seria a Scrambersona. Ó. Subi aqui, ó. Só a altura dela. Olha aí, ó. Moto alta, de porte bonito. Sensacional. E agora aqui na Triumph e Deezer, eles estão vendendo o Bajage. Então, eles estão com a linha Dominar 400 aqui. Provavelmente vão trazer também as outras. Não sei se agora. Mas acredito que sim. Porque a ideia, ó. Inclusive, lá vai uma, ó. A ideia deles é... Eu acho que é abrir uma concessionária Bajage aqui. Só que enquanto não abre, eles trouxeram aqui pra... Pra dentro da concessionária da Triumph. Então, eles estão vendendo Bajage também. Bora lá. Olha aí, ó. M3. Fosca. É bonita, né, cara? Nossa Senhora. Eu piro nesse carro. Vamos. Vamos, 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 vamos. Nossa, o movimento, o movimento. Foi. É massa, né, cara? Bajage, eu tava dando uma olhadinha ali na tabela da Fena Bravia. Ofereceram pra gente, me em troca. Aí fui puxar ali na tabela pra ver como é que tava o número de vendas, né? Pra gente que trabalha com comércio. É bom, tá por dentro disso. Pra ver se vai ter demanda ou não. Oi, vocês não tem ideia no que que a moto cresceu, cara. Tá vendendo demais, cara. A 400 é demais. O pessoal tá gostando, tá tendo muito elogio. A moto tá vendendo, a moto tem custo bom. Não teve reajuste de preço. Igual aconteceu com as Onts. Então, acho que eles estão no caminho certo, cara. Agora já tá dando segurança, né, pra comprar esse tipo de moto. Antes a gente não tinha, mas agora já tá tendo segurança pra comprar. E isso é muito bom. Todo produto, novidade, né, todo produto que chega no Brasil é válido. Mas tem que se estabelecer, né, cara? Pra ter segurança. E a gente já tá tendo segurança aí, principalmente, nas barras de 400. Que tem ainda essa pegada de lazer, né? Será que passa? Passa. Olha aí, ó. A lanterna da scooterzinha vai louca. Cara, anda muito. Ó. Sensação boa, né, cara? Tu acelerar uma moto que gosta de acelerar, que acelera. Olha aí. É top demais. Isso aí, rapaziada. Retornando aqui pra Itajaí, acho que já deu pra dar o primeiro rolezinho aqui com a F850 GS. Passar mais algumas informações pra vocês aí. Motoka no 2023. Unicodona garantia de fábrica. Revisada na BMW. Com 1.200 quilômetros. 1.213, pra ser mais exato. Em breve aí a motoka vai estar sendo disponibilizada pra venda. Conseguimos fazer uma boa proposta nela. Vai ter preço bom pra vender, rapaziada. E provavelmente vai ter algumas outras novidades chegando nos próximos dias dessa linha Trail, tá? Que é a linha que a gente tá gostando mais de trabalhar. Que tá tendo mais demanda. É isso aí. No mais, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.